Ele é de 67 anos, foi diagnosticado inicialmente com afasia, mas na verdade agora o diagnóstico é outro, é de demência frontotemporal. Ele foi flagrado pelo Daily Mail, passeando em Santa Mônica, na Califórnia. Ele estava acompanhado de dois amigos, essa aí é a imagem dele, é a primeira vez desde que a esposa dele veio a público dizer que ele tem sofrido de demência e já não lembra, por exemplo, da mãe e de alguns familiares. O jornal chegou a ouvir 20 pessoas que atuaram com ele em filmes e essas pessoas já diziam que ele esquecia suas falas. Ele chegou até mesmo a disparar uma arma cenográfica fora de cena, porque ele já não lembrava nem o que estava fazendo no estúdio. É muito triste isso, muita gente se acha que pelo fato de ele ter feito muita cenarização, ter apanhado bastante, isso pode ter contribuído. É meio comum, por exemplo, entre boxeadores ter sofrido de demência depois. A gente tem o Maguila, inclusive, que tem um problema parecido, é rolando. Então, o Bruce Willis até então não tinha aparecido, mas dá para ver pelo registro que ele pelo menos está tentando levar uma vida normal, embora não tenha a saúde de antes.